Opa e aí mano, beleza? O que que falou lá? E nesse vídeo eu vou tá avaliando aqui, vai vendo The Classic né mano Que desagradou aí, eu creio que 100% dos jogadores do Roblox com certeza desagradou e muito porque Meu Deus né mano, horrível esse final, tinha tudo pra dar bom mano, a ideia foi boa A aplicação no início até que foi né, mais ou menos, aí no final os caras conseguiram estragar Sendo que no final os caras podiam simplesmente dar a volta por cima Mas enfim né, vamos começar aqui pela votação né, eu fiz uma votação ali na minha comunidade né, do Youtube Perguntei qual a sua opinião sobre o evento The Classic Aí eu coloquei as opções muito bom, bom, mediano, ruim e muito ruim mano E algum doente votou em muito bom, alguns na verdade né, porque foi 18% E os sensatos votaram em muito ruim, ruim e mediano Na minha opinião, antes do final, o evento, antes da boss fight final né, no caso O evento tava sendo bom barra mediano né, tava entre essa média aí Sendo que o evento no final, na minha opinião agora tá mediano Barra ruim cara, exatamente decepcionou muito Se você fez a merda da boss fight, você vai tá entendendo aí E a gente não ganha espada né, e os caras botam aquela merda da boss fight Não ganha espada e não ganha nem item mano, não ganha item, quer dizer não bad Não ganha bad, é isso que eu quero dizer, não ganha item nem bad Agora beleza né, vamos avaliar os jogos Vamos avaliar, esse aí que tá passando aí na gameplay é o A Dust Trip né Que é muito bom cara, foi pra mim, na minha opinião, foi o melhor jogo do evento Foi o jogo que teve a melhor missão do evento Foi muito legal fazer Agora os outros jogos Dragon Adventures mano Dragon Adventures, pelo amor de Deus Mano, que jogo de merda Aí outro jogo de merda Blade Ball, pelo amor de Deus, que jogo lixo As missões horríveis Mas olha a missão do Dragon Adventures cara Achar ovos pelo mapa E ainda a missão Era Pay to Win, que tinha como você comprar um radar Pra facilitar você a achar os ovos mano Olha que merda Pay to Win, cara Horrível Essa missão do Dragon Adventures, horrível Jogos horríveis Agora vamos tá vendo Outros jogos Já vimos o Dusty A Trip Esse Dragon Adventures Agora vamos tá indo pro Bad Wars Bad Wars não é um jogo clássico Mas eu vou ter que falar que a missão Foi bem legal cara Eu fiz e me diverti fazendo Achei da hora Achei bem legal mesmo Gostei, gostei da missão Então É isso No final eu vou tá colocando minha tier list aí dos jogos E beleza Vamos tá vendo agora um dos piores Jogos que teve Que foi o Drive Empire Mano, que jogo Horrível Horrível Além disso Tinha coisas Pay to Win Só pra vocês terem noção Tinha coisa Pay to Win E no jogo você tinha que ficar dirigindo Fazendo corrida Até você pegar 500 pontos Pra liberar todos os tokens Isso é Você tá de sacanagem né Com a minha cara Meu Deus do céu Agora Adopt Me Adopt Me foi uma merda Um jogo É um pouco clássico né Não é tanto Mas é um pouco antigo E foi uma merda A missão do Adopt Me Agora Dresden e Prestes Eu vou ter que ser bem sincero Que o jogo me surpreendeu Não vou mentir Que é um jogo de moda Eu fiquei Vai ser um jogo normal né Ruim Igual os outros Mas não Me surpreendi Teve um parcozinho Bem da hora Achei legal de fazer Vou ser bem sincero Os tics também Achei Pô Achei legal a missão do Dresden Agora o Arsenal mano Vou ser bem sincero Que eu não gostei muito Sei lá Não Achei meio sem lógica Não sei Mas não foi ruim Tá Bem longe de ser ruim A do Arsenal Torre Defensa Simulator Bem Bem fácil não né Bem chato Cara Tem que fazer 5 missões Demoradas As missões são isso Demoradas E chatas De se fazer mano A do Adult Me A do A do Torre Defensa A do Clip It A do Drive Empire Dragon Adventures Chatas e demoradas Live Topia também Chata e demorada Você tinha que fazer 15 entregas de delivery Uma bosta Restaurante Taikon É chata e demorada Mas Até que Dá pro cara Deixar lá E ficar Tá ligado Se o restaurante for Mais upado Dá Gunfight Arena mano Horrível O cara tem que Achar ticks Pelo mapa Isso aí é fácil Agora você tem que Primeiro Achar os 10 ticks Depois matar 100 pessoas Com uma arma só E depois matar 50 com outra Arma 50 com outra E 25 com outra Muito chato de fazer Blade Ball Uma bosta Uma bosta Enorme Vou nem comentar Toilet Torre Defensa Meu Deus né mano Meu Deus Pior jogo Do evento Disparado Mano Toilet Torre Defensa Tá de sacanagem Cara Eu tenho nem Nada a comentar Sobre isso Biswares Simulator Foi bom A missão Gostei Só que é demorada Isso que eu não gostei Mas a missão É da hora Não completei Porque Eu já tinha Completado o evento Tava tentando fazer 100% Mas Fiquei com preguiça E também Tava perto de acabar O evento E não consegui completar Clip it Eu já falei Tem que achar Os personagens Clássicos Pelo mapa É mais ou menos Só é demorada E chata E E Outro Acho que foram esses Beleza Agora vamos falar Sobre Os itens Os itens Vamos ser sinceros O único item legal É aquele balde E o elmo Que é legal também Tem um olho lá De luz O balde E o elmo São os únicos Jogos Jogos não Os únicos Os itens legais Porque o resto É uma merda E os itens De launch Só um é legal Que é o chapéu Lá de bolo Do staff Porque o resto É uma bosta De vídeo Está horrível E de develop É uma merda Só o de Staff Que é admin No caso Que é legal Enfim Os itens Deixaram muito a desejar Mas o Evento O hub Outro ponto É o hub No caso O lobby Que Cara Eu achei sensacional Achei muito legal Esse esquema De termissões No lobby Quanto tempo Que não tem isso Eu acho que a última vez Foi 2019 Não sei Na Egg Hunt Não lembro Ou foi 2018 Foi por aí Na Egg Hunt De De 2018 Obviamente Mas eu acho Que as últimas Vezes Que teve Negócio assim De missão No hub Do evento Foi Foi essa Não sei se estou enganado Mas eu acho que é E achei sensacional Isso De missão No hub Gostei muito O hub Também achei Muito da hora Bem grande Cheio de segredo Achei muito top Cheio de easter egg Se vocês quiserem Eu faço até um vídeo Mostrando easter egg Na verdade Acho que eu nem vou fazer Já acabou Sei lá Enfim Mas o bom é que O Roblox Fez um questionário E está vendo O que as pessoas Acham do evento E está Buscando melhorar Eles melhoraram Eles melhoraram Bastante Desde o The Hunt Melhoraram o lobby Os jogos Mais ou menos Os jogos Mas até que Deu uma melhorada Fizeram certo Acertaram mais No T Classic Do que no The Hunt Agora os itens Sem ser bem sincero Que eu acho Que eu prefiro Os itens do The Hunt Até porque Teve um item secreto No final No T Classic Que eu achei Que iria ter Com a boss fight Mas acabou Não tendo E decepcionando Muito Muito mesmo O final Mas vamos torcer Para o Roblox Acertar nos próximos eventos Agora vai estar Tendo evento A cada um Ou dois meses Provavelmente O próximo evento Vai ser em julho Nas férias Com certeza Vai ser nas férias Porque vai ter Alcance maior De público Então talvez Em julho A gente vai ter Mais outro evento E é isso Minha opinião Está entre ruim E mediano Esse evento O T Classic E fala aí O que você achou Do evento Se você achou Fácil de completar Na minha opinião Foi muito fácil E é isso Deixa o like Escreve Vou estar deixando Agora aí Meu top 3 Top Meu top Dos jogos E é isso Manda seu top Aí também Nos comentários Deixa o like E foi isso Essa é minha opinião Sobre o evento Deixou bem a desejar E decepcionou Muito no final E é isso E fui Tchau 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 Tchau